O Jornal Enfoque começa nesta segunda-feira, uma série de entrevistas com os quatro candidatos à Prefeitura de Santos. Oportunidade para você saber o que pensam os quatro candidatos, quais são as suas propostas, enfim, detalhes. E você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, com a apresentação do jornalista Francisco Lascala Júnior. A partir das nove e meia da manhã, pelo nosso Facebook, facebook.com.br, nosso canal no Youtube, youtube.com.br, também por nos acompanhar pelas demais redes sociais. E reprise, três horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da Vipway e demais plataformas de streaming. Cinco horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Você pode acompanhar pelo DAI ou pelo aplicativo da Rádio Santos FM. Portanto, a partir desta segunda-feira, começam as entrevistas com os quatro candidatos à Prefeitura de Santos. Oportunidade para você saber as propostas, as ideias de Nando Pinheiro, Rogério Santos, Rosana Vale e Thelma de Souza.